E já é sucesso E era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Olha, caiu na madrugada Tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Olha que eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Não está sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Valeu safadão Valeu Vitor Fernandes, meu cantor Vamos juntos Vitor Fernandes, meu cantor